Música Treino forte, diário, empenho, resultado, conquistas Este troféu foi mais um para a galeria, conquista da Liga Nacional Uma rotina, mas que foi a primeira grande conquista do técnico Coelho Ele chegou do masculino para treinar uma equipe feminina multicampeã Muita gente, quando eu recebi o convite, a maioria das pessoas que eu conversei Falou, ah, não vai, que é fria, né? Qualquer coisa você conquistar, um time que já ganhou tudo Então, mas eu nunca fui fugir de desafios, né? Eu resolvi aceitar e tá bem tranquilo, bem legal Coelho e as meninas já deram o primeiro passo para conquistar outro título O do campeonato catarinense Contra o tradicional adversário caçador A UNO Chapecó venceu o primeiro jogo da decisão por 4 a 2 A volta será dia 28 de novembro em Chapecó Antes disso, jogos abertos de Santa Catarina A UNO é a maior vencedora da modalidade no JASC Manteve a base dos anos anteriores para enfrentar uma competição que é diferente É diferente pela sequência de jogos que a gente tem, né? No estadual é uma partida e depois dá um tempo e a outra E lá não é um jogo atrás do outro Então acho que a questão de preparação física e toda a concentração dentro da competição Acho que tem que ser mais eficiente Em pouco mais de uma semana, a UNO Chapecó pode levantar mais dois troféus Ou seja, seguir a rotina que marca esta grande equipe Tem trabalhado priorizando as duas competições, né? A final do estadual e jogos abertos Um título que a gente vai fazer de tudo para manter, né? Que é o título de jogos abertos E recuperar o título estadual que escapou ano passado em casa contra a Brusque Então a gente sabe que vai ter dificuldade contra o caçador Mas está preparado